Bom dia. Bom, a importância de caminhar com a trindade, caminhar com, fazer uma peregrinação como essa, é adentrar num mistério, num mistério de Deus que primeiro nos convoca, que primeiro quer ficar conosco. E a gente se coloca, corpo, alma, coração, em busca desse mistério mesmo, né? Embora a gente saiba que ele está presente conosco, dentro de nós. Então é uma busca do autoconhecer-se também, nessa dimensão de fé. Então pra mim, se colocar a caminho é se colocar em oração o corpo inteiro, mente, alma. E agradecer a Deus por tudo que a gente é. Pra dizer assim, olha, Deus existe, Deus está aí, Deus está presente na vida da gente, Deus nos quer, Deus nos quer mais felizes, né? Mas Deus nos traz esta paz interior e nos convoca a ir com Ele, né? Ao encontro do outro, que também já tem Deus. Há quanto tempo já participamos da peregrinação e vocês participaram pela primeira vez, como é que foi ter esse contato? Eu participei a primeira vez na peregrinação em 99. Então, pra mim foi um mistério, foi algo assim muito fabuloso. Apesar do cansaço fez, apesar de passar por algumas turbulências no caminho, mas também veio o inesperado de Deus, né? Sempre nos deu a alegria de estar com Ele. Lembro que na minha primeira peregrinação, nós caminhamos durante horas e horas e chegamos em uma cidade, três horas da tarde, não tínhamos nos alimentado ainda, estávamos com fome, era eu e mais duas pessoas só, dois amigos. E a gente tem o costume de rezar a hora média e nesse momento a gente não tinha onde se alimentar. Então a gente encontrou a igreja que estava em construção e fomos rezar a hora média. Agradecer a Deus pelo alimento, mesmo que não tivemos naquele dia o alimento material, mas o alimento espiritual, que era a palavra dEle. Então fomos rezar. Quando terminamos a oração, uma senhora veio pra gente e falou assim, olha, nós não temos nada, não tenho nada pra te dar, a não ser um alimento. E aí fez um banquete. Olha, a gente tinha agradecido a Deus pelo alimento que não tivemos. Agradecido pelo alimento espiritual, pela palavra. No entanto, depois da oração veio uma senhora e tinha feito um banquete pra gente. É o mistério de Deus no caminho. É aquilo que eu falei antes, Deus estar conosco, mas estar também com aquele outro que a gente encontra no caminho. Então Deus é assim. Deus é esse mistério que está na humanidade, está conosco hoje. E com a graça dEle sempre. Agradecer por sua participação e por ter que compartilhar esse momento conosco também. E deixar essa bibliografia à disposição, tanto da rádio como do site também. Obrigado, meu caro. Tenha fé, coragem, amor. Que todos possam viver, vivenciar e beber desta fonte da trindade, que é sempre viva, sempre presente, sempre nos quer dar esta paz que ela nos traz.